Esse vídeo recente mostra o piloto em atividade. Martinho demonstra experiência e habilidade ao pousar numa pista estreita no meio da mata. Martinho Miranda, de 66 anos, trabalhava no garimpo. Saiu na terça-feira de uma pista em Itaituba, sudoeste do Pará, para transportar uma carga até o garimpo São Bento. O voo duraria 15 minutos, mas ele não chegou. Martinho é muito conhecido no meio, um piloto respeitado e querido. Frequentava muito aqui a escolinha de aviação, ensinou muita gente a voar. A família dele, nesse momento, preferiu não gravar entrevista. Ele voava num avião muito parecido com esse, que tem um rádio de emergência. Em caso de acidente, ele emite sinal para satélite. Em algumas aeronaves, a maioria delas, tem um ELT, que é um rádio de comunicação via satélite, que é disparado quando acontece algum acidente. E ele é, inclusive, disparado independente da própria vontade do piloto. O monomotor tem capacidade para carregar até 200 quilos. No garimpo, normalmente, transporta combustível e equipamentos. Pousa em pistas pequenas e, muitas vezes, não regulamentadas. E, imediatamente após a aeronave ser encontrada, o CENIPA vai iniciar uma investigação. Nós temos que aguardar sempre o que o Centro Nacional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos vai dizer. Mas, aparentemente, era uma operação de garimpo. Era uma operação na qual ele já tinha muita experiência. Aparentemente, tem essa notícia que ele pode ter tido algum problema durante uma decolagem. Deveria ter tentado fazer um retorno. Então, pode ter feito um pouso forçado na mata. E, até então, estamos aguardando alguma posição do salva-aero, que é o serviço de salvamento da Força Aérea Brasileira.